Eu sou o Alberto Dallavisky, presidente da Franciense, a linha de movimentos centrais, rotor UBB, tem vários kits de enrolamentos, você pode ver aqui os esquemas, 386 Ebo, você tem rosca inglesa, você tem pressfit 30, você tem as ferramentas, no caso do ITA 30, o ITA 30, as vedações, né, tem tudo aqui, o BB30, os espaçadores, um fitzinho completo aqui para você poder atender todas as bikes do mercado, certo?